Alô, 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 alá amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Prazer em ter você no meu canal. Cliente mandou essa sanfona quarta de voz pra fazer afinação, trocar a tampa e trocar os registros. É uma corjão italiana, francine, muito boa a cor de on, só que muito feia, tá? O cliente também não gosta da configuração dela. Então, a corjão quarta de voz, aqui ó, que tem esses registros horrorosos de feio aqui, igual o vidro de tampa de remédio, que é esse remédio antigo, sabe? Aqui ó, e assim que é a máquina dela, tá? O que que vai ser feito aqui? Essa máquina vai sair fora, essa tampa também, a gente vai pôr uma tampa modelo mais moderna e escandale nela, tá? E aqui ó, ela faz as quatro mudanças, ó. Ela faz as quatro mudanças, só que de registros ali só tem sete. Uma sanfona quarta de voz que muda tudo, só tem sete, você tem uma ideia? Ela não tem nem violim. Então, ela aqui ó, é a flauta, clarinete, baçom e pículo, tá? Então, ela fecha pra baixo e abre pra cima. Essas são as informações que a gente precisa pra adaptar uma chave de registro aqui. A gente vai adaptar uma chave com onze registros, tá? Que é os registros que dá numa quarta de voz. Então, um, dois, três, quatro. Tá? Ela tem as quatro mudanças, muda tudo lá embaixo. Só que essa chave é horrorosa de feia. Sanfona muito boa, boa de som. Então, vou fazer afinação, vou fazer tudo. É uma sanfona que merece, tá bom? Aqui está o limite de... Agora é meio-dia. Obrigado, Alexa, por ter lembrado. Alexa, pare. Então, amigos, é isso aqui, tá? A gente vai fazer esse serviço nessa corte de uma, pedir uns dias de prazo, porque essa configuração de registro realmente é muito enjoada. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Tá bom? Obrigado, galera. Obrigado, galera.